Oi, meninas, meninos! Hoje eu tô trazendo o passo a passo desse laço, ó, muito lindo. Ele tá numa tiara, mas você pode destacá-lo, ó, e usar só o laço, como você pode colocar na tiara, ó. Ó, olha pros detalhes. Eu fiz ele, coloquei numa base amora, com um laço catavento por baixo, e fiz ele assim também, de uma maneira bem econômica, né, com um lacinho catavento por baixo, ó, vendo? E ficou muito fofinho também, certo? Só que esse aqui é uma medida, e esse aqui é outra medida, certo? Essa medida aqui, eu vou deixar, eu vou falar as medidas deles também, viu? E a gente vai fazer esse daqui hoje, tá certo? Vamos lá, material, deixa eu colocar ele de volta aqui. Já também, já deixei a outra, vou colocar ele numa tiarinha também, ó, eu gosto de colocar dupla, pra garantir. Porque quando o laço ele é um pouco mais pesado, é melhor que você coloque em duas, é, tiarinha, certo? É, isso mesmo. Muito bem. Vamos lá pro material. Ó, olha o material dele. A gente vai precisar de 12 pedacinhos, assim, certo? Vou dar a medida dos pedacinhos pra vocês. Ó, a medida desse. Você vai precisar de dois pedaços com 12 centímetros. Dois, tá aqui. Dois com doze. Você vai precisar de dois com dez, tá aqui. E você vai precisar com dois de onze. Tá aqui, certo? Doze, onze e dez, certo? Só que eu já fiz uma parte, né? Que tá aqui, já fiz uma parte. Então, vocês vão precisar de doze, doze pedacinhos, certo? Vou deixar aqui. Eu já fiz uma parte do amora, tá aqui. Que a gente vai colocar no amora. Deixa ali. A gente vai precisar para a basezinha de catavento. Um pedaço com 42. Vou tirar aqui minha trena que tá presa. Ó, dentro da gaveta. Tirei. Pronto, agora vai dar certo. Ó. 42, certo? Dois pedaços. Aí... Tô fazendo assim. Certo? Aí, você pode fazer só de uma cor. Pode fazer aqui. Dividir no meio, né? E fazer assim. Certo? Pro amora... A gente vai precisar... De quatro pedaços com... Trinta e dois. Certo? Trinta e dois, quatro pedaços. Mas, você pode tá fazendo só com um pedaço, certo? Eu tô fazendo com dois, mas você tem a opção de fazer só com um. Certo? Aí, eu vou descartar aqui esse daqui. Vou deixar pra lá, porque eu já fiz ele aqui, tá certo? Já deixei um pontinho aqui. Pra ir adiantando, porque a dobradura dele é a mesma. Apenas a gente vai ter o cuidado de dobrar... Tudo do mesmo lado. Vamos supor, se eu quero que fique... É... Deixa eu pegar aqui o outro. Preto desse lado e preto desse lado. E amarelo assim, né? Tipo cruzado. Você vai fazer tudo na mesma posição, certo? Mas, se você não quer dessa forma... Aí, você vai fazer a dobradura diferente. Que eu vou ensinar aqui, tá? Precisa de um biquinho de pato. O meu aqui é de seis e meio, certo? Seis e meio. Aí, eu fiz aqui um nozinho pra colocar. Porque eu tô na dúvida no que é que eu vou colocar. Mas, eu já deixei o nozinho aqui pronto, ó. Caso eu resolva. Então, vamos lá. Eu já deixei as partes azul tudo dobrado, tudo pro mesmo lado, certo? Certo? Já tá tudo dobradinho pro mesmo lado. Certo? Vou só tirar aqui pra eu medir pra saber se esse aqui é o de... Se é o de dez ou se é o de onze. É o de onze. Então, vou deixar ele já aqui nessa posição. Esse daqui é o que eu vou descartar, porque já tá feito aqui, tá? Mas, é assim. Né? Vou fazer a demonstração. Eu quero que o meu lado azul fique pra esse lado. Então, eu já dobro ele nessa posição assim, ó. Certo? Com a aberturinha dele pra cá, né? Então... Se esse lado tá dobrado... Se essa ponta tá dobrada assim, então, automaticamente, essa vai tá dobrada assim, né? Certo? Né? Pra que quando eu fizer assim... Ó. Ele dê certo pras duas partes abertas ficarem assim, entendeu? Vou encaixar aqui, certo? Desse jeitinho. Certo? Mas esse aqui, eu não vou fazer esse. Eu vou descartar e vou fazer esses dois aqui. Que é pra gente não atrasar, né? Então, vamos lá. Ó. Esse aqui, eu dobrei pra minha esquerda. Esse, eu tô dobrando do meu lado direito, certo? Ou seja... Esse aqui, eu dobrei pro meu lado direito, né? Esse aqui, eu vou dobrar pro meu lado esquerdo, ó. Ó. Dobrei assim. Aí, aqui, você regula aqui as pontas, né? Pra ficar tudo do mesmo tamanho. Aí, aqui, você só fecha. Fechou. Ele vai automaticamente ficar do lado, do meu lado roloso, né? Aí. Vou... Pegar o outro aqui. Só que eu vou prender aqui. Só um minutinho. Vou segurar aqui. Pra poder ajeitar aqui, ó. As partes pra ficar tudo igual. Ó. Aí, aqui, você regula, ó. Pra ficar tudo bem direitinho. Vendo? Aí, automaticamente... Ele já fica, né? Aí, eu encaixo o roso aqui dentro, ó. Certo? Só que esse aqui não é o... Não é a parte desse aqui, não. Só um minuto. Peguei errado. Deixa eu prender aqui. Deixa eu ver qual é esse. Eu misturei tudo. Pronto. Esse aqui. Ó. Aí, aqui, você regula. Fica todas as pontas iguais, ó. Aí, você só faz, ó. Fechou. Fechou aqui. Ajeita tudo pra ficar bem retinho. Aí, você vem aqui. E encaixa aqui, ó. Eu tinha pego a parte... Ah, o pedaço errado. Vendo? Encaixou aqui. Aí, aqui, você vai deixar um centímetro e meio. Certo? Um centímetro e meio. Ajeita direitinho, pra não ter erro. Pronto. Aí, aqui, você pega o próprio alfinete que tava segurando. Prende. Ajusta aqui. E eu vou vir aqui na minha maquininha, só pra dar uma seladinha aqui. Você pode tá fazendo com o seu esquerdo, tá? Pronto. Só pra... Ficar bem certinho, tá bom? Vendo? Agora, vamos pro outro. Pronto. Esse tá dobrado pra esse lado, né? Ajeito. Segura aqui. Esse, eu vou vir pra esse lado. Ajeita. Ajeitou. Veio aqui. Tem que ter o cuidado pra as pontinhas ficarem tudo bem retinhas. Aí, ó. Veio aqui. Encaixou aqui. Certo? Prendeu aqui. Verifica se tá tudo bem certinho. Eu vou só levar aqui na maquininha. Tirar essas... Pronto. Ó. Ficando assim. Aí, agora... Eu vou pegar o de 12. O de 11, ó. E o de 10. Vou ajustar eles tudinho aqui. Vou ajustar eles tudinho aqui. Ó. Vou pegar aqui a agulha. E vou fazer aqui o alinhado. Ajustar as pontinhas bem ajustadas. E vamos dar oito pontos, certo? Dois... Dois... Três... Três... Quatro... Ajusta aqui... Cinco... Seis... Seis... Sete... E oito. Vai tirar aqui o alfinete. Pronto. Então... Aí, vamos puxar. É... A minha linha não é linha de pipa, gente. Aí, vai dificultar um pouquinho, né? Pra... Pra puxar. Mas, vamos ver se dá certo, né? Com fé, né? Com fé, né? Vai dar certo. Se não der certo, se arrebentar, né? A gente bota tudo de novo, né? É isso? Acho que enganchou um pouquinho aqui, mas... Vamos puxar direitinho aqui, né? Pronto. Agora, você prende aqui, né? Trava a linha aqui, pra ela não voltar. Pronto. Eu queria só puxar mais um pouquinho, pra ficar da mesma largura da outra. Vou tentar. Eu peguei uma agulha meia torta. Mas, a gente consegue, ó. Pronto. Vou travar de novo aqui. Onde esse laço é lindo. Ele fica lindo. Só uma... Uma leve queimadinha aqui. Pronto. Agora, você vem aqui... E... Colo, né? Ajusta. Tá vendo? Pra que fique esse tipo cruzadinho, você tem que fazer tudo do mesmo lado, certo? Porque aí, ele fica assim, com esse efeito cruzado. Se você quiser que fique esse lado aqui, rosa, igual esse... Aí, você faz a cor pro lado oposto, viu? Só esse. Só esse o segredo. Vamos fazer o amora. Amora, vocês já tão craque, né? Todo canal aí tem o amora. Ó. Essa... Eu tô usando essa fita com essas coroazinhas, né? Aí, você coloca, quando você for colocar fita que tenha, né? De cabeça pra baixo, ou cabeça pra cima. Você tenta colocar o alfinete como se fosse nos pés, tá certo? Vou só marcar aqui. Nunca coloque o alfinete na cabeça do personagem. Coloque sempre no pé. Se você for fazer o amora, sim, certo? Ó. Só isso. Ó. Então, aqui... Coloco o mesmo aqui no meio. Pega aqui o meu... Bequinho de pato. Deixa eu pegar logo o outro aqui, que eu deixei distante de mim. Que eu tô gravando num lugar diferente aqui. Aí, ó. O outro lado. Só virando... Aqui. Ajusto aqui pra ficar tudo bem certinho, ó. Coloco aqui, ó. Ficando assim. Aí, eu quero que esse lado aqui fique por cima, né? Ó. Você tá vendo aqui que esse aqui tá por cima. Então, só faço isso, ó. Levanta aqui. E encaixa aqui por baixo. Simples assim. Pronto. Agora, eu vou fazer o alinhado. Cadê minha agulha? Já gostando do laço, por favor... Deixar aí seu like. Ó, eu gosto de dar o ponto aqui por baixo, viu? Aí, vai... Dois. Três. Quatro. Cinco. Tira aqui. Seis. Sete. Oito. E desço. Aí, aqui. Eu vou aqui, ajusto. Tiro o alfinete. Tiro o alfinete. Tiro o alfinete. Eu vou subir bem aqui pra pegar essa ponta. Meu esqueleto tá... Tá pifando, gente, aqui. A gente não pode sair de casa pra fazer compra. Então, tem que fazer do jeito que tá, né? As coisas. Tô usando linha normal, porque... Tô sem linha de pipa. Ó. E agora que eu venho aqui... Aí, ele vai ficar igual aquela parte. Um lado azul e um lado rosa. Me segura, né? Pra poder a cola esfriar. Então, eu tô dando aqui duas opções pra esse laço, certo? Só ele com um cataventuzinho ou um spike, né? Que fica bonito também. Eu fiz ali ele. Ali, eu só fiz o seguinte. Aqui, eu usei 12, 11, 10. Ali, eu usei... Aqui, eu usei 11, 10 e 9, ó. Aí, ficou desse tamanho. Só diminui a medida... Que tá tudo bem. Aí, agora aqui, eu só vou encaixar ele aqui. Tá, colinho aqui, colinho aqui. E vou centralizar ele. Respeitando os limites dos dois lados. Certo? Ó, como ele já tá... Morto de fofo. Agora, vamos para a base. Botando ele assim... Eu vou querer que fique... Nesta posição, certo? Eu peguei, eu colei, né? Aqui, que é pra... Poder dar esse efeito. Aí, aqui, eu vou regular. Aqui, tem 42, como eu disse. Mas, aí, você... Quiser um pouco menor, né? Você diminui. Eu vou aqui regular... O tamanho do laço. As pontas, depois, eu... Eu corto, diminuo. Tá aqui um alfinetinho bem aqui, assim. Só pra eu botar o laço aqui em cima. Pra poder medir. Ainda tá um pouquinho grande. Vou diminuir mais um pouquinho. Aqui, não precisa nem do... Do gabarito, gente. Só vocês fazerem desse jeito. Tá um alfinetezinho aqui. Porque aqui, você... Mede. Você coloca aqui, ó. Aí, você vem aqui e coloca o seu laço em cima. Dando um espaço. Porque você vai franzir, né? Aí, você tem que dar o espaço... Né? Dos lados. Pra poder, na hora de franzir... E não ficar muito pequeno. Então, é esse tamanho... Que eu quero. Aí, eu vou... Fazer isso. Vou medir aqui, ó. Pontinha com pontinha. E faço isso. Vou dar só uma... Ver se a minha... Ver se a minha esquerda ainda queima alguma coisa, né? Pronto. Marquei. Aqui tá o meu meio. Aí, eu vou só fazer o alinhado. Você pode tá fazendo ele naquele tamanho de... A medida de... 11, 10 e 9. E botar na faixinha. Que ele vai ficar lindo na faixinha. Aí, aqui eu vou dar... Os pontos... Desta forma. Começando por baixo, por cima e terminando também. Ficando assim. Vou tirar o alfinete. E aí, agora é só puxar. Você pode diminuir o tamanho da medida. Se você não quiser as pontas grandes, certo? Aí, você diminui. E vai ajustando. De acordo com o tamanho do laço. Eu tô fugindo um pouquinho, porque eu tô distante da câmera. Aí, eu tenho que esticar meu braço. Pra poder ficar visível pra vocês. Desculpa aí. Se tá atrapalhando de alguma forma. Aí, agora eu corto aqui. Dou uma puxadinha, ó. Ajusto a linha. Pra poder ficar meio, no meio. Verifico aqui, ó. Vendo? Aí, o tamanho da ponta, eu vou... Tirar depois que eu colar o laço aqui. Certo? Eu não vou querer essa ponta grande, não. Passo um pouquinho de cola. Aí, aqui eu vou... De acordo com... O tamanho da ponta aqui. Certo? Aqui ficou rosa. E aqui ficou azul. Pronto. E aqui, ó. Eu vou cortar... Assim. Não sei nem se meu isqueiro vai... Mas, tá, acho que vai dar. Respeitando aqui o limite de um centímetro. Pronto. Colar o biquinho de pado. Aí, gente... Eu vou botar esse... Esse nozinho aqui, ó. Desse jeito. Primeiro, ajustar ele aqui no meio. E aí, eu vou fazer assim. Antes de colar, você já traz a fita pro lugar certo. Eu vou ter que cortar. Eu vou ter que cortar. E aí, eu vou cortar. Eu vou colocar aqui pro outro lado. Colocar a cola só aqui, mais na parte de cima. Aí, eu faço isso. Puxa logo a fita. Aí, agora aqui... Eu vou cortar antes de botar. Entendeu? Agora, eu raceio o tamanho. Aí, eu boto a cola aqui. E faço isso. E faço isso. Vendo, ó. Ficou justinho. Ficou justinho. Vou logo fazer o... A finalização aqui. Tiro aqui. Tiro aqui as... Esfiar pio de cola. E aí, agora eu vou arrumar aqui. Não tem muito o que arrumar. Mas, aí você dá uma... Uma levantadinha aqui, ó. Pra poder as fitas ficarem tudo organizadazinho, ó. Tudo igualzinho, ó. Vendo? E foi isso. Agora, a gente pega aqui... E encaixa aqui. Ficando assim. Ó. Se você gostou... Deixe seu joinha. Deixe seu comentário. E... Você tem essa opção aqui pra botar na faixinha, ó. Certo? Então, um cheiro no coração de vocês. Muita paz. Muita paz. Muita paciência. Pra que a gente possa atravessar por tudo isso com equilíbrio. Boa noite. Boa noite. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ó os detalhes. Então... Então, tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.